Chuvas fora de época deixaram o deserto do Atacama, no Chile, repleto de flores. Dá uma olhada. Apesar da paisagem ser encantadora, os cientistas veem esse caso com bastante preocupação. Essas flores ali que aparecem não são as mesmas que eventualmente surgem no mês de setembro, na primavera, acredita? Especialistas tentam agora descobrir se esse fenômeno tem algum tipo de ligação com as mudanças climáticas.